Na manhã desta quinta-feira, a Secretária de Turismo do Estado fez uma visita à cidade de Apodi. O objetivo foi conhecer as principais necessidades dos pontos turísticos do município. Atendendo ao convite da CDL Apodi, a Secretária de Turismo do RN esteve ontem na cidade. Em visita ao Lagedo de Soledade, ela conversou com representantes do SEBRAE, Poder Legislativo, imprensa local, dentre outras entidades. Já conheço, claro, o Lagedo de Soledade, mas vim exatamente fazer mais uma visita técnica, ouvir aqui quais os principais problemas que eles estão tendo aqui no Lagedo de Soledade e colocar a Secretaria de Turismo à disposição para ajudar no possível. Além de Apodi, outras cidades da região também contam com um grande potencial turístico. E segundo a secretária, a intenção é fazer com que o turista venha conhecer esses lugares ainda pouco explorados. O presidente da CDL destacou a importância do turismo para a economia local e reforçou que através dessa parceria ganha apenas não Apodi, mas também os municípios vizinhos. Severiano Melo, Rodolfo, Felipe Guerra, Apodi, Baraúnas, nós teremos uma cadeia de turismo para que o turista venha de fora e nós podemos vender esse pacote para que ele possa sufrir das belezas e da natureza da nossa região. Além de falar sobre os pontos turísticos, o acesso até esses locais foi outra questão levantada. Como lembrou este vereador de Apodi, quando falou da rodovia que leva até o Lagedo de Soledade. E quando viu o estado aí da rodovia hoje, Raimundo Taginho da Costa, são só seis quilômetros, ela já se sensibilizou e disse, vou correr atrás. E tudo isso vai melhorar e fomentar toda a cadeia produtiva, não só da Chapada, mas de Apodi e da cidade circunvizinha. E tudo isso vai melhorar.